Olá, hoje um vídeo sobre Impulso e Response, a gente vai falar bastante como que ele foi criado, quando que ele chegou no universo da guitarra e fazer alguns testes de guitarra com áudio tendo o plugin de gravação aberto, onde a gente vai comparar Impulso e Response diferentes, vai ver como é que ele trabalha com pedal, como é que ele trabalha com plugin, vai ser bem interessante, fica ligado. Eu vou começar falando da história do Impulso e Response e para isso eu vou voltar em 1999. Foi quando a Sony inventou esse aparelho aqui do lado. Esse foi o primeiro reverb de Impulso e Response criado. Por que a Sony fez isso? Eles perceberam que até então, aqueles hacks tipo Lexicon, Yamaha, T-C Electronics, eles não tinham tanta fidelidade na hora de reproduzir a ambiência de salas, como teatros, igrejas, catedrais. E aí eles foram estudar como conseguir chegar a um resultado mais fiel. e eles chegaram a uma função matemática chamada convolução. Quem é de exatas sabe exatamente o que eu estou falando. Para quem não é de exatas, como eu, convolução é um processo onde você tem dois fenômenos ou duas funções, como eles dizem, e vocês colocam essas duas funções interagindo, e a interação dessas duas funções cria uma terceira função. Então, voltando para o reverb, vamos supor que você está numa igreja enorme, você está lá sozinho, e aí você bate palma. Na hora que você bate palma na igreja, vai dar aquela reverberação dele. E aí você tem um impulso, que é a palma, e a resposta, que é a maneira como a sala reage àquela palma, criando aquela reverberação. A Sony decidiu fazer o seguinte, ela colocou um alto-falante de alta resolução, eles chamam de full range, super top de linha. Esse alto-falante estava emitindo ruídos rosa e ruídos brancos, que são ruídos que cobrem todas as frequências e todas as oitavas. Esse ruído ressoou nesses espaços. Eles tinham um microfone de alta resolução, o microfone pegava esse som e como a igreja reagia a esse som, e aí você tinha o som original que foi emitido pela caixa, você tinha o som captado pelo microfone, eles jogavam isso para processar, e aí, num processo de deconvolução, eles meio que subtraíam esses dois para achar a segunda função. Porque a primeira função era o ruído, a segunda função era o efeito que a sala fazia sobre esse ruído para criar reverberação. Enfim, isso foi o sucesso, esse equipamento era caro, na época ele custava cerca de 4 mil dólares, e aí a gente vai pular nove anos até chegar no primeiro equipamento de impulso response para a guitarra. Quem desenvolveu foi a Two Notes, que é a empresa que fabrica o torpedo cab e o torpedo captor. Na época o equipamento chamava-se VB101, eles não chamavam de impulso response, não havia essa terminologia na época, e aí basicamente o que eles fizeram foi observar que se aquilo era possível de ser feito com reverber, por que não empregar o mesmo processo para entender como o alto-falante de guitarra reage. E aí o processo é basicamente o mesmo com uma diferença. Quando você faz um reverb de sala, você joga esses ruídos que cobrem todas as frequências usando o alto-falante de alta fidelidade. Só que se você conhece um pouquinho de guitarra, você sabe que o alto-falante de guitarra não é full range. Até algumas pessoas dizem que o alto-falante de guitarra é um alto-falante estragado, porque você não tem extra-agudos, você não tem graves, e você tem uma faixa de frequência bem mais estreita do que, por exemplo, um One Microsystem na sua casa. Só que é essa limitação de frequência que faz a guitarra ter a característica que ela tem. E aí por conta disso, a maneira que eles jogam o sinal mudou. Em vez de fazer aquela barredura de espectro com todas as frequências, eles fizeram o seguinte, criaram um sine wave sweep, que é, em vez de jogar todas as frequências ao mesmo tempo, eles jogam uma onda onde o sinal vai subindo a afinação. Tem um vídeo do Ozeozinho, que ele fez a captura da caixa dele, uma orange, e ele faz esse teste, se você viu, na hora que ele começa a fazer a captura, o teste começa com um som super grave e vai subindo o olho. Então basicamente é, você está dando uma frequência por vez para que o alto-falante não fique lotado de informação e consiga reproduzir aquilo. E aí você tem a onda original que você jogou, você tem a maneira como o alto-falante responde, você joga em um aparelho que vai fazer a deconvolução disso e aí você tem a função que é como o alto-falante responde a um determinado sinal que é colocado nele. Cabe dizer que você pode pensar assim, ok, mas dado que você tem um alto-falante e que os microfones de guitarra não costumam variar tanto, existe diferença de impulso e response de um para outro? Se você fizer o mesmo impulso e response de uma mesma caixa com o mesmo alto-falante? E a resposta é sim, pelo seguinte, você tem várias variáveis que fazem a captação disso. Então no caso da guitarra, você tem o alto-falante e aí você pode ter um alto-falante que é velho, um alto-falante que é novo, mas vamos supor que você tem um alto-falante que já é amaciado. Você tem a caixa, que pode ser uma caixa 12 de 12, uma caixa 4 de 12, a madeira da caixa pode variar, então conforme o tamanho da caixa madeira, você tem uma ressonância maior ou menor, você tem uma filtragem maior ou menor de alguma frequência específica, você tem a potência, porque o alto-falante precisa de energia para se movimentar, e aí válvulas diferentes e volumes diferentes provocam respostas diferentes, cada microfone dá uma resposta distinta e cada preamp também dá uma resposta distinta. Então são tantas variáveis e é por isso que você vai pegar Impulse Responses de marcas diferentes que ainda que sejam do mesmo alto-falante, eles vão suar muito diferentes. Inclusive a gente vai fazer esse teste no final, vai ser um dos testes que eu vou fazer com vocês. Enfim, esse é o básico. Você pode se perguntar, é fácil fazer isso em casa? Se você tiver equipamento, é até fácil. Todavia, como você tem várias variáveis para controlar, geralmente quem faz isso em casa não fica satisfeito com o resultado final. Então, acaba saindo mais barato você comprar um bom Impulse Responses ou pegar gratuitamente, existem alguns Impulse Responses decentes no mercado, do que você parar, arrumar um espaço que é completamente isolado, que não vai ter ruído, você ter o volume próprio, saber posicionar, ter um bom preampo de microfone, que são coisas que essas empresas que fazem os Impulses, eles sabem fazer isso e capturam de uma maneira que, infelizmente, e domesticamente, é muito difícil de você capturar. Enfim, esse é o básico. Só para terminar, eu só queria fazer um adendo. Eu li em alguns lugares, algumas pessoas se equivocando e dizendo que o Impulso Responses começou na década de 70 com sintetizadores. E é um equívoco. Possivelmente, o que a pessoa estava pensando, ela estava confundindo o Impulso Responses com o Sampling, e Sampling é algo completamente diferente. Se você quiser saber, Sampling é quando, por exemplo, você tem um teclado e você quer colocar um som de violão no teclado. Então, você pega o seu violão e você toca, por exemplo, um Dó, uma notinha Dó solta. Aí você aparece tocar um Dó fraquinho, médio e forte. Aí você vai abrir o seu teclado e vai colocar esses arquivos lá, atribuindo forças a ele. Então, se você tocar fraco no teclado, você vai colocar o som fraco, se você tocar médio, médio e assim por diante. E aí, para você fazer todas as notas, ou você vai ter um sampler de cada nota do violão, então eu vou fazer um sampler do Dó, do Ré, do Mi, do Fá, do Fá sustenido, assim por diante. Ou você vai pegar aquela amostra que você fez e vai baixar a afinação dele digitalmente. Como vocês viram, isso não tem nada a ver com o processo de Impulso no Spons. Dito isso, agora a gente vai mudar de sala e vai fazer alguns testes. Eu vou abrir o Reaper. Bem, agora a coisa fica interessante. Eu estou aqui com o Reaper aberto. Eu gravei várias guitarras. A gente vai passar elas por plugins diferentes, por Impulso e Responses diferentes. E para a gente fazer esse teste, a primeira coisa que eu queria pedir, fone de ouvido. O que você ouvir no som do celular, no som de um computador normal, não vai dar para sacar detalhe, a experiência de audição não vai ser tão legal assim. E não só isso, mas se você puder escutar isso num momento reservado, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você está num ônibus e aí tem uma interferência externa, barulho do motor, pessoas passando. Se você quer sacar as nuances do Impulso no Spons, você precisa ter um ambiente onde o barulho externo não te atrapalhe tanto. Eu sei que isso é muito complicado, mas essa é a condição ideal. Segunda coisa, eu estou fazendo um esquema aqui meio live. Ela não é uma live, porque eu estou fazendo em casa, sem transmitir ao vivo. Todavia, eu vou estar manipulando o software, fazendo simulações em tempo real. Então, possivelmente, eu vou dar alguns errinhos de português, eu vou mexer alguma coisa, vai ficar atravessado. E eu quero tentar editar o mínimo possível para que a experiência seja o mais fluida possível. Sendo assim, desde já, eu peço um pouco de paciência se alguma coisa engasgar. Mas foi tudo ensaiado, foi tudo planejado, e eu espero que seja bem interessante para vocês, principalmente para quem nunca mexeu com o Impulse Response. Tá certo? Enfim, eu estou aqui com o Reaper aberto, e o primeiro teste que a gente vai fazer para quem nunca ouviu o Impulse Response é pegar um som de guitarra que eu gravei aqui, colocar ele sem simulação de caixa nenhuma. A gente vai colocar depois uma simulação de caixa que vem no Bias FX 2, que é uma simulação boa, eu gosto do Bias, depois uma de Impulse Response. Então, olha só, eu vou carregar aqui para a tela, vocês devem estar vendo aqui, então, olha só, está o amplificador aqui, eu botei o Mais Gate, não tem reverb, não tem nada, eu reproduzi o mesmo timbre em todos os canais, em todas as pistas, e aí, aqui o cabinete está desligado, então, olha só, vamos dar play. Somzão de abelha, né? Vou baixar o que eu acho que está melhor. Já melhorou muito, né? Pronto. Vamos isolar as guitarras. Dá para sacar que o Bias tem um bom som. E aqui, se você não usou Bias, você pode mexer na posição do microfone, você pode trocar o microfone, dá para botar aqui um Android, que eu estava com uma simulação de 57, o Tom Breuer, que é aquele fone de fita, super usado hoje em dia, com som mais, é, aveludado, digamos. E agora, eu vou colocar um impulso esposo, é o mesmo som, só que eu vou estar chamando ele, para o som. Eu botei um impulso que está com som um pouco mais aberto, mas se a gente quiser trocar isso também, não tem problema, olha só. Vou carregar aqui. Nesse caso aqui, eu só estou usando impulses de, o V30, do Vintage 30 da Celestion. Quem fez esse impulso esposo é o One Hemer, uma marca bem conhecida, uma das primeiras a fazer impulso esposo. Dá para ver que tem muita coisa, né? Esse cara dá para ver que é um microfone um pouco fora de, fora de eixo, né? Esse cara está legal, do meu gosto. Bem, aqui já deu para sacar, que não é desmerecendo o software, ele tem um som bom, mas quando você tem impulso response, dado aquela característica que a gente falou, da captação dele, a gente consegue, dependendo da posição, de como ele foi feito, puxar características distintas. Então, de repente, aquela posição que está fora de eixo, ela soa melhor para uma música, ou se você colocar duas guitarras, você consegue pegar sonoridades distintas. Então, isso aqui é muito interessante, e é um recurso que é matador. Enfim, então aqui eu já consegui mostrar isso. A segunda coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, eu tinha essa dúvida, será que o leitor de impulso response, ele muda a característica do som do impulso response? Então, eu vou pegar a mesma base, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho aqui, só checando, ele está com o impulso response, esse aqui, que é o 67. e aqui, nesse canal de baixo, eu tenho o mesmo, exatamente o mesmo timbre de marcha, um JTM45, eu desliguei a caixa, e eu coloquei aqui o mesmo impulso response, está vendo o número 67? Onde o número está aqui, e aí a gente vai fazer o teste para ver se tem diferença, e depois eu vou discutir algumas coisas. Então, olha só, vou soltar a mesma base, começando pelo BIOS com o IR. Vamos lá, soltar aqui. E foi assim, exatamente o mesmo som, só que eu queria fazer uma consideração, obviamente, ele deveria dar o mesmo som, porque é um arquivo da convolução que foi gerada, e esse arquivo é idêntico, e o plugin não deveria mexer nisso. Todavia, se você abrir aqui, você vai ver que cada leitor de IR tem funções adicionais. Então, por exemplo, se eu olhar aqui no Nadir, eu tenho opção de sala, eu tenho opção de ressonância, que são picos de agudo, eu posso colocar um high pass, um low pass, que é a partir de que momento ele vai liberar os graves, ou a partir de que momento ele vai cortar os agudos. Se eu falar no BIAS, eu tenho aqui, por exemplo, um leitor de impulso response dele. Eu também tenho aqui low pass, high pass, só que eu não tenho as outras opções que eu tenho no Nadir. Então, se você está mexendo nessas opções, dependendo do tipo de flexibilidade que você quer, de repente, essa sua unidade pode mudar um pouco. Se você for pensar em pedaleiras, por exemplo, se você tem uma Helix, ou se você tem um Axie FX, a qualidade do buffer também vai interferir nisso. Então, obviamente vai ser algo muito sutil, muito pequeno, porque o arquivo não deveria ser alterado. Em ambiente digital, não vai ter mudança. Se você estiver usando hardware, talvez a qualidade do buffer e a qualidade dos cabos que você está usando vai interferir um cadinho no timbre, mas não é nada que seja muito significativo. Enfim, esse é o segundo teste. O terceiro teste que eu tenho aqui para a gente fazer é o quanto que o IR mascara o som do amplificador, porque às vezes a gente vê alguns vídeos na internet e, não por mal, mas algumas pessoas sem querer deixam entender que o IR resolve a vida de tudo. O IR, sendo o transiente do alto-falante, obviamente ele é extremamente importante, só que ele sozinho não resolve, você precisa do som do amplificador. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar de base, porque a gente já cansou da primeira. Essa base aqui, eu tenho ela no BIOS, eu tenho ela no EMISERY, que é um plugin gratuito, deixa eu mostrar para vocês aqui. É um plugin de amplificador, a galera usa para high gain, mas vocês vão ver que eu consegui tirar um som de médio ganho, ela marcha, que ficou bem bacana e você também tem um som clean. E eu peguei depois um outro chamado Blue Cat, que também é gratuito. Deixa eu abrir aqui. Ele é mais simples, mas ele soa muito bem, então se você não quer gastar dinheiro comprando um BIOS, esse aqui é muito bacana. E a ideia é, será que o som do Impulse Response vai eliminar as características de cada amplificador? Isso que a gente vai ver agora. Então olha só. eu vou começar pelo BIOS. Aqui o BIOS liberado. Opa! O mesmo que o seu response dá, vão mudar. o Timbre. O tempo BIOS. Bem, aqui eu tentei me aproximar muito do timbre, de forma que o Emissary conseguisse chegar num timbre parecido com o do Bias até que nessa regulagem que eu fiz dos dois, até prefiro o timbre do Emissary o mais importante aqui é você ver que a característica do Impulse Response está lá mas se você colocar um outro amplificador agora eu vou comparar o Emissary com o Blue Cat também uma emulação de Marshall então olha só, vamos abrir aqui o Blue Cat vou deixar aqui embaixo eu vou sumir da tela legal, dá pra ver aqui né então olha só o que a gente vai fazer vamos liberar Tá no Emissary bem, aqui dá pra ver que eu peguei um outro amplificador ele supostamente emula o Marshall na onda do Plex mas vocês veem que eles têm sonoridades bem distintas ainda assim pra quem já tem alguma experiência consegue perceber que a sonoridade do do Impulse está lá então o que eu vou fazer agora? eu vou mudar todos os Impulse Response dos três eu vou vir aqui no Blue Cat então em vez de 67 eu vou usar, por exemplo, o 2 tá aqui no 2 eu venho aqui no Emissary a mesma coisa eu vou colocar o 2 isso aqui não tá funcionando pode ver que o Bellas tá jogando todo pra esquerda então só funciona isso aqui esses aqui não tão funcionando e eu venho aqui também no Bias e vou jogar o 2 então aqui, 2 tá vendo? vamos lá vamos liberar aqui o Bias primeiro vamos lá agora vamos comparar o Emissary junto com o Blue Cat vamos lá olha só Emissary o Cat vou voltar pra Emissary Emissary com a banda bem, aqui dá pra sacar e o meu ponto é bem, esse teste que eu vou rodar agora é um teste um pouco diferente porque o objetivo desse vídeo é mostrar como que o Impulse Response tem nos ajudado a conseguir bons sons de guitarra de forma que a gente possa gravar em casa ou tocar ao vivo em linha e ter um bom resultado sonoro só que o teste de agora pra mostrar que ele sozinho ele não faz milagre o que eu quero dizer com isso? eu tenho aqui um som uma cadeia de sinal inteira que eu fiz como se, por exemplo alguém me falasse Vitor, quero que você grave meu disco coloca um som de guitarra pra mim então, olha só eu peguei o som da minha guitarra passei por dois amplificadores então, esse aqui tá à esquerda esse aqui tá à direita eu tenho dois delays um pra cada lado então, aqui eu tenho um digital delay que tá marcando semínima esse aqui eu tenho semínima pontuada nesse lado eu coloquei uma modulação bem de leve pra dar um pouco de profundidade e ajudar a diferenciar as guitarras coloquei dois Impulse Response diferentes aqui são V30 só que em posições distintas da One Hammer os dois jogam num delay desculpa, num reverb só que é um reverb em estéreo depois disso eu vou pro equalizador e vocês vão ver o quão esse equalizador é importante o quanto que ele aqui é fundamental e depois disso um pressorzinho só pra dar um pouquinho de pressão e deixar os níveis de sinal mais nivelados enfim, eu vou tocar e eu vou limpando esse timbre e vocês vão ver o que eu quero dizer olha só deixa eu tocar uma vez eu vou deixar o volume com o plano mas olha só eu tenho um levezinho a pressão agora vamos limpar o início olha só deixa eu dar uma secada mas ainda tem outro reverb secou, né? agora eu vou tirar uma doação olha como que apesar de discreta ela vai fazer a diferença olha só agora eu vou tirar o localizador aqui o localizador é quase tão importante quanto impor seus pontos olha de novo vamos colocar tudo de volta vamos colocar tudo de volta enfim enfim acho que tá claro, né? quando você for montar seu som muitas vezes você vai perceber que você não vai achar aquele impulse response que corta aquela frequência indesejada ou que acentua aquela frequência que você precisa e aí por isso que eu fiz esse experimento tanto que nos outros áudios eu não tinha feito isso eu coloquei somente guitarra o amplificador virtual ou real como no próximo exemplo o impulse response só e aqui eu tô tratando melhor o som então a ideia é realmente mostrar aqui muitas vezes o impulse response sozinho ele não vai te dar o resultado que você precisa você precisa malhar de forma a entender todos os elementos da cadeia pra que você coloque aquilo que você precisa muitas vezes você coloca poucas coisas na cadeia e você chega no som muitas vezes você precisa ralar até chegar num resultado que seja satisfatório enfim espero que tenha ficado claro e agora eu vou fazer um outro experimento com vocês eu vou deixar o equalizador aqui mas vou cortar todo o resto inclusive os recursos response daqui ó cortei e agora o que eu vou fazer é o seguinte eu vou ligar o Nadir e o que eu tenho aqui são impulses response de V30 porém são impulses de Mix o que isso quer dizer? muitas vezes quando você compra um tech de impulses response você tem a opção de comprar por exemplo aquele que tem o SM57 no centro 45 graus um outro que tá na beirada e você também tem a opção dos melhores techs de você comprar as mixes que são arquivos que foram gerados com vários microfones então às vezes o engenheiro colocou uma marca X na boca uma marca Y na beirada um outro um pouco mais distante pra pegar profundidade e geralmente a ideia de você ter essas mixes de impulses response é você conseguir chegar num som que seja mais neutro eu quero dizer por neutro é algo que reproduza o som de você ouvir aquele alto-falante na sua frente com um pouco mais de fidelidade e que seja mais completo que você tenha várias nuances então o que eu tenho aqui eu tenho primeiro nesse lado alguns impulses response da Nadir que são de posições específicas e depois eu vou jogar pra direita onde eu tenho várias mixes aqui então eu tenho essa mix da SEMS do Celestion que é um cara que eu encontrei por aí ele oferece esse gratuitamente e aí se você gostar você entra lá e compra os outros packs dele eu não gostei muito desse não tem aqui alguns onhammers que vocês podem ver que são todos mixes e tem aqui três mixes da SQL SQL possivelmente seja o maior site de impulso e response gratuito então eu peguei esse aqui porque a caixa do Slash vem com V30 e aí vocês vão ver primeiro como é que esse aqui da esquerda é diferenciado da direita e como é que o da direita você consegue encontrar tantas opções de sonoridade diferentes obviamente aqui no onhammers vocês vão ver que é sutil mas por exemplo quando eu mudo do SS pro T1 e pro T2 vocês vão ver que a diferença é um pouco mais substancial enfim vamos ver se vê a diferença e ver que mesmo em R's gerados de mixes o som pode mudar consideravelmente vamos lá primeiro não tem R por isso que tá meio a perigo vamos ligar tá me chegando os dois primeiro aqui agora vou mudar para o outro que é de mix olha só agora vou mudar o sequel vou botar um que é um pouco mais agudo não gostei vou botar um que é um pouco mais grave olha vou botar um que é um pouco mais agudo vou botar um que é um pouco mais agudo estou mudando para vocês verem que a diferença é sutil mas por exemplo agora vai mudar bastante está um pouco mais aberto como o escuro vamos voltar para o cima enfim eu espero ter deixado meu ponto claro o fato de você ter impulso e responses de um mesmo alto-falante de marcas diferentes não significa que a sonoridade que você vai ter neles vai ser uma sonoridade parecida às vezes vai ser bastante distinta como vocês puderam ver aqui esses últimos testes que eu vou fazer agora foram os que eu mais gostei eu liguei o meu amplificador no computador passando pelo plugin de pulso e response e por que eu faria isso? por exemplo de repente eu não tenho um bom microfone um bom amplificador de microfone então quando eu vou tentar captar o som que eu tiro no meu amplificador não fica legal ou de repente até tem um bom microfone mas não tem uma sala isolada então na hora que eu vou me gravar pega interferência do vizinho pega som do ar-condicionado pega barulho de carro da rua ou de repente pra você gravar você precisa de um volume mais alto porque você precisa de pressão sonora e aí o vizinho reclama ou você tem criança pequena em casa eu tenho esses são alguns motivos pelo qual você pode tentar tirar o som do seu amplificador sem produzir barulho pra atrapalhar e sem que interfira na sua gravação existem alguns equipamentos que te possibilitam fazer isso por exemplo Universal Audio OX ou Torpedo Captor mas nem todo mundo tem disponibilidade financeira pra adquirir então eu vou mostrar uma solução barata basta que você tenha uma interface de áudio e aí dois avisos antes de eu continuar explicando primeira coisa nunca ligue a potência do seu amplificador na interface a potência é aquela saída que você conecta o cabo e joga no alto-falante nunca 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 faça isso se você conectar a potência do seu amplificador na interface você vai destruir a sua interface segundo aviso nunca desconecte a potência do seu amplificador da caixa porque quando você tem um amplificador especialmente falvulado ele produz muita carga e se ele não tiver como descarregar essa carga ele acumula e acaba destruindo os componentes internos então se você for fazer o que eu estou explicando aqui e que é muito legal não desconecte o amplificador da caixa ok? eu vou mostrar maneiras de você solucionar um problema de volume então não se preocupe vamos lá como é que você faz essa conexão? primeira coisa o seu amplificador precisa ter o loop de efeitos o famoso send return em alguns aparece in e out como é que você vai fazer a conexão? você vai ligar os seus pedais se você for só usar o som do amplificador plug em guitar direto no amplificador e aí você vai pegar o send e você vai arrumar algum pedal que divide o sinal em dois divida o sinal em dois então no meu caso eu estou botando uma foto aí eu coloquei o pedal de reverb deixa eu tirar aqui a tela estou vendo a foto do pedal de reverb e aí o que eu fiz? uma saída está voltando normalmente para o amplificador e a outra saída eu estou jogando para a interface nesse caso eu não estou usando o reverb desse pedal eu só estou usando ele realmente para fazer a divisão do sinal no sinal que vai para a interface tranquilo você pega o cabo liga na interface e acabou se você tiver problema de volume não poder tocar alto você pode usar um outro pedal por exemplo um equalizador para baixar o volume que está indo para o amplificador então vocês estão vendo na foto eu usei um phishing chips da Dan Electro Dan Electro opa eu usei o phishing chips da Dan Electro vocês podem ver que eu baixei todos os faders porque se eu deixasse todos no zero só baixando o volume ainda assim vazaria o volume e as gravações eu fiz de madrugada então por isso que eu baixei todos os faders e aí eu consegui cortar o volume do meu amplificador enfim foi assim que eu fiz a conexão se você for conectar arruma um pedal que divida o sinal em dois não precisa ligar esse pedal e aí você consegue resolver o seu problema outra coisa que eu fiz foi eu gravei o meu amplificador com som sujo e gravei o meu amplificador com som limpo então na hora que eu gravei com som limpo eu fui alterando os pedais inclusive vou mostrar para vocês aqui eu tive que colocar um compressor depois porque se vocês olharem a onda aqui podem ver que tem alterações de volume essas alterações são porque na hora que eu fiz a transição de pedal e a transição de pegada vocês vão ver que eu mudo a pegada no meio da música tem essa diferença de volume então para deixar um pouco mais linear depois do leitor de pulso no sponsor eu coloquei um compressorzinho de leve proporção de 2 para 1 só para tentar nivelar um pouco e por falar em compressão olha só que interessante isso aqui se vocês olharem a onda da gravação que eu fiz no amplificador dá para vocês perceberem que ela está muito mais uniforme isso é por conta da compressão que a válvula faz naturalmente se vocês verem as outras guitarras que foram gravadas diretamente na interface elas estão muito menos uniformes e aí o plugin de amplificador que precisa fazer o trabalho de sinal para que ele tenha a dinâmica que o amplificador rolado tem então aqui é só mostrando que realmente existe uma maneira que a válvula atua no som da guitarra que é muito benéfica para ela e que é representada visualmente eu não falei que guitarra eu usei eu usei essa Fender aqui é uma American Select então os primeiros áudios eu gravei ou somente com o captador da ponte no modo humbucker o exemplo anterior eu gravei aqui usando somente essa bobina e essa aqui e para essas amostras agora eu usei a posição 4 então basicamente são esses dois eu usei menos ganho para a gente poder perceber como é que o Impulse Response trabalha com sons mais graves porque às vezes a gente usa a distorção no talo e a gente consegue notar essas nuances mais quando tem harmônicos pulando na gravação e na hora que você usa um som mais grave às vezes essa diferença pode ser um pouquinho mais sutil mas ela está lá e eu quero mostrar para vocês então olha só eu vou soltar primeiro a guitarra de cima distorção do amplo e eu estou deixando uma foto da regulagem que eu fiz vamos lá humm deixa eu ver isso aqui opa vamos lá olha só vamos trocar Impulse Response nesse caso aqui eu estou usando um Celestion Blue é um pack de X da Celestion é um pack caro mas eu gostei muito dele eu achei que ele está um pouco mais de grave de corpo com som então olha só nesse caso aqui eu estou usando todo o Celestion Blue usando o Royer 1,2,1 é o microfone de fita só mandando a posição e se vocês ouvirem não tem tanta diferença então é algo que eu gosto bastante nesses impulsos da Celestion que você pega o microfone realmente são diferenças muito sutis e é fácil de você trabalhar gosto pessoal agora eu vou jogar no Greenback curiosamente não tem tanta diferença um dos motivos é porque o microfone é o mesmo então possivelmente as outras regulagens eram regulagens semelhantes e aí você vê que não tem tanta diferença assim vamos colocar o microfone vamos colocar o outro vamos colocar o 57 que ele vai falar um pouco diferente olha só mudou né eu mudei o alto-falante e também mudei o microfone posando o 57 esse aqui é o microfone que tá atrás da caixa por isso que o volume baixou e tal o som esquisito agora vamos mixar os dois olha só posando o 57 alto-falante Gold Greenback posando o Royer agora no meio dica legal se você tiver usando esse plugin coloca em estéreo que vai ficar uma caixa de cada lado e vai dar uma profundidade pro som muito bacana olha só eu vou desligar deixar a guitarra sozinha vai tá em estéreo né uma de cada lado vou juntar pra mono se você está escutando de fone está super útil ou tá pro estéreo agora na mix legal né bem agora eu vou mostrar a segunda gravação que eu fiz como eu falei tá no som limpo essa eu filmei eu tocando eu não tenho a filmagem em dois pedais mas eu vou indicar do lado quais são os pedais que eu estou usando e aí vocês vão ver que também o Impulse Response funciona super bem não importa o pedal eu consegui chegar numa sonoridade muito, muito, muito próxima da que eu tinha na sala gravando o amplificador olha só o que eu vou fazer agora eu vou desligar esse aqui vou soltar esse aqui vamos lá o que eu vou fazer Bem, eu não mexia em Pulse Response, todas as mudanças foram mudanças dos pedais. Agora eu estava usando, vamos ver, eu estava usando uma mistura do Rode, de sala, Greenback. O que eu estava fazendo aqui? Vou te explicar melhor. Quando você tem essas gravações, às vezes os engenheiros colocam o microfone para pegar a ambiência da sala. Então você tem um microfone que pega direto do alto-falante e outro microfone bem mais distante para pegar a soma do som que sai do alto-falante com a soma da interação desse som com a sala. Mais ou menos como acontecia com o Reverb. Em alguns casos, você tem plugins que tem pedais de Reverb. Nesse aqui, você vê que tem uma função chamada Room. Então olha só. Eu vou jogar somente o Greenback aqui e vou dar para ler a guitarra. Eu vou aumentar o Room. Vou tirar. Colocar de novo. Nesse caso aqui do Nadir, ele soa um pouco artificial. Então se você comprar um deck de Impulso e Response bacana, o que você pode fazer é, em vez de você usar o Room, você pega um microfone na boca do alto-falante e você pega um outro Impulso e Response que pegue a ambiência da sala. E olha só. Eu vou colocar somente esse microfone de ambiência. Olha só. Vamos montar a guitarra. Vamos montar a guitarra. Dá para perceber que está um som mais aberto e com menos pressão? Eu vou voltar para o outro, olha só. Agora está sequinho, né? Deu para ouvir bem, né? E aí o que você pode fazer? Misturar os dois da maneira que chegue com o resultado, que seja mais próximo do real ou de uma experiência de estar em uma sala ouvindo o som da guitarra e ouvindo a interação espacial desse som. Vamos soltar na mix? Você vê que é bem discreto, mas são esses detalhes que dão aquela refinada na hora que você vai fazer uma gravação bacana. Bem, é isso que eu tinha para apresentar e eu realmente espero que todos os experimentos que eu fiz tenham servido para tirar dúvidas, de repente trazer insights e principalmente te animar a testar e a brincar com o Impulso e Response se você ainda não fez isso. Se você vai se embrenhar por esse universo ou se você nunca deu a atenção necessária e agora vai investir mais tempo, eu tenho duas dicas para você. Primeira dica é, se você tem um computador decente, uma interface de áudio, você consegue começar agora. Vocês viram que boa parte dos testes que eu fiz eu usei em um plugin gratuito, que é o Nadir. Você já tem alguns Impulso e Response nele que não são tão legais, mas já dá para brincar. Você tem vários lugares com Impulso e Gratuitos. Você viu que eu usei alguns do Sequel e você foi lá no site e você consegue baixar vários gratuitos. E eles funcionam bem. Então assim, quer brincar com isso? Já está disponível, não precisa gastar dinheiro. Se você quiser alguma coisa um pouco mais customizada, existem opções pagas que são boas. Eu usei aqui no caso a One Hammer e a Celestion. Se de repente você vir algum canal de YouTube que alguém sugeriu um impulso que você gostou e você confia nesse YouTuber, compra. Eu acho que é muito legal e você vai ter algo único, além de apoiar uma empresa ou um parceiro que produz um conteúdo que você gosta. Então eu acho que é muito válido se você tiver a opção de fazer investimento em algo que você acredita. Bem bacana. Segunda dica. Vocês vão ver que é um buraco negro. Vocês vão, por exemplo, eu vou abrir aqui a pasta da Simple Cards. Olha só, isso aqui é um pacote chamado Studio Pack Collection. E se você for no site deles, tem vários pacotes. Olha quantas caixas eles têm aqui. Geralmente cada folder desse tem três impulses. Então, por exemplo, o Bognor, uma caixa Bognor, um 3. Uma caixa Mesa Bug e Hackfire, um V30. Tem 4, 3, desculpa. Uma caixa Heavy, tem 3. Então, é tanta opção. Se eu for mostrar aqui o One Hammer, é ainda mais maluco, olha só. One Hammer. Só de 4 e de 12. Olha quantas opções de alto-falante. É muita coisa. Então, minha dica pra você é, na hora que você achar o Impulse, dá o som que você tá procurando, não continua procurando. Fica com ele. Então, se achou um Impulse Response que funciona bem com som limpo, de repente você gosta de som Marshall e você achou um ou dois Impulse Response que funcionam bem com o seu som de Marshall, ou você é mais do Metal e tira som pra onda do Mesa Bug, ou pro Soldano, ou pro Diesel, e achou um ou dois Impulses que funcionam bem, mantenha curta essa lista, sabe? Trabalha com 3 ou 5 Impulsos, porque se você for ficar viajando, você vai gastar tempo fazendo pesquisas e tem uma hora que o ouvido cansa, porque você vai testando e você vai perdendo a referência. Então, mantenha a procura simples. Achou um que você gosta? Pode parar de procurar. E aí, se em algum momento você tiver necessidade, você volta. Tecnologia é feita pra gente ganhar tempo, não pra gente perder tempo. Então, eu acho que essa é uma dica muito preciosa, e falo com conhecimento de causa, porque eu já perdi bastante tempo procurando. Por fim, eu não falei nada de Impulse Response pra violão, que é muito legal. Se vocês acharem que vale a pena eu fazer um vídeo sobre isso, deixem nos comentários, seja aqui no YouTube, seja no Instagram. Mas se eu acabei de colocar uma pulga atrás da orelha e você não consegue esperar, tem um vídeo do Thiago Jardim que se chama, se não me engano, Como gravar bons violões em linha. Thiago Jardim. Procura, o vídeo é muito bom, ele é super didático. Inclusive, na descrição do vídeo, pelo menos até hoje, quando eu gravei, ele tinha disponibilizado um arquivo de Dropbox com os Impulse Response de violão que ele usa. Eu baixei, achei muito legal, melhorei muito a gravação, quando eu não consigo usar microfone. E aí, se você quiser entrar nesse universo também pro violão, é possível. Então checa lá o vídeo do Thiago, que eu acho que você vai aprender bastante coisa lá também. Enfim, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto